O poder, o poder nos tem razão, muita luxúria e condição É o poder, o poder, o poder que a gente tem E porra no barote, só com as dadas de cem Elas gostam de prazer, mas querem o luxo Vai começar a luxúria! Ha, 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 ha O poder, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder nos tem razão Foi na luxúria É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem E porra no barote, só com as dadas de cem É o poder, o poder, a gente tem razão, muita luxúria e condição É o poder, é o poder, a gente tem razão E porra no barote, só com as dadas de cem